O que é isso, parece um perfume, pelo amor da meia-noite. Eu tô de branco, vai casar. Brincadeira! O Camilson vai casar também, Camilson. Eu tô de branco. Aí, Camilson, sai de branco. Quem é azul, vai casar. Vai defender, vai defender. Eu sou que tu vai querer. Ele aceitou. Ele aceitou. Não te quis. Não te quis. Lá, vamos fazer. Bicicleta, toma. O seu filho acorre com ela. Essa eu não sabia, não. Batei no trem. Você não tirou, não? Não. Ai, eu vou te puxar. Agora você tá gravando. Não, não. Ai! A rocha não sei o que lá. Vai, gatinha. Vai mexendo, vai mexendo. Vai. Vai. Ai, 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 ai. Vai, ai, 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 ai. Quem que é da rocha recitura voja pode? O que que é da rocha? Tchau, tchau... Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tem casa pra morar, tem café no soro.. Ah, tem café no soro... E200? Tem dinheiro é emprestado e tem país pra receber... Pальный reason? Tchau, tchau, tchau. Quem quer da rocha no moro, tem café no odonco, tem café no cor. Tem coisa... Na hora do velhado não entra água É, eu não, só tô engoteando Gente, eu entro com um alicate Vambora, gente Vambora, isso aqui é o salvo de Chiquituna Vambora, meu povo Chiquituna vai casar com a Marina? Amanhã de casamento Amanhã a igreja está dentro Amanhã eu vou no casamento Oito horas Oito horas Então nós já estamos lá no Valvole Estou lá na Dourado Eu não vou acordar assim Queremos Chiquitun Pegando o bumbum Pegando o bumbum Não tá vinha nela E vai mexendo Chiquitun Pegando o bumbum Pegando o bumbum Chegando a balada Arrocha Arrocha Esquentando Pego pelo braço Me corre pra menina Na balada Estou lá na Dourada Estou lá na Dourada Estou lá na Dourada Estou levando o gelão Com seu fã Ufa, está de lina Oi, canela Se é de gê-se, experimenta Pode ser que é de brilho Apenas a pimenta chama o caralho no xerobão Pegue no braço, o bumbum tá querendo chiquitão Só pegue no bumbum, só pegue no bumbum Apenas a pimenta chama o bumbum, só pegue no bumbum Mas que você é um negócio assim, por isso que é tão mal doce É a língua O meu bumbum fala em catalã Eu quero ouvir o valor que é todo eu vou lhe dar O meu bumbum é a língua Ela é mesmo que esconde ele Então pegue a sua língua e dá ela pra... Pega a sua língua e dá ela pra... Cadê a sua língua e dá ela pra... 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 8, a delegacia é para todo mundo.